E aí, vamos parar de sair, jogando água para acordar ele, e aí, e aí, e aí, e aí, vai me dar, porque os dois sistemas que eu estou apresentando aqui, que funcionou até 1994, são dois sistemas que a velocidade do trem é a mesma velocidade de um sensor em um pouco, aproximadamente 15 km por hora. E aí, os oito anos era... Os oito anos era... No primeiro ano, o cara estava lá.